Hoje eu quero te contar oito verdades que Deus disse a respeito dos seres humanos que ele criou, homens e mulheres. Todo o embasamento do vídeo de hoje será em cima desse livro aqui, O que Deus disse sobre as mulheres, feminidade versus feminismo, que foi escrito pela palestrante e escritora Kathleen Nelson e publicado pela editora Fiel em 2018. Apesar do livro ter esse título, que o destina especificamente para as mulheres, ao longo dos 11 capítulos nós vemos verdades bíblicas para os dois sexos. Eu não vou conseguir trazer informações sobre todos os 11 capítulos, porque é um livro bem denso, com bastante conteúdo, com muita informação, e esse vídeo ficaria interminável se eu fosse falar sobre tudo. Então eu resolvi pegar um ponto que eu achei muito interessante, que é a criação, E se vocês tiverem mais interesse em saber mais a respeito do livro, eu recomendo que vocês adquiram e leiam. Bom, como não poderia ser diferente, a autora começa pela verdade bíblica que está em Gênesis 1, 27, e diz assim, Ao analisarmos esse versículo, precisamos considerar o contexto, onde, antes mesmo de sermos criados, Deus já estava lá. Esse Deus poderoso não só narra a história, mas ele cria todo tipo de vida através da sua palavra. E aí, o primeiro ponto que nós precisamos considerar, e o mais óbvio deles, é que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Ou seja, são iguais em dignidade, iguais em valor. A segunda consideração a fazer, é que Deus colocou na criação, ordem, distinção, separação. Por exemplo, luz separada das trevas, terra separada dos mares. Assim também, Deus fez questão de enfatizar o sexo dos seres humanos que ele criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, o sexo não pode ser visto como fruto de uma construção social, ou como a livre e individual escolha da pessoa. Mas sim como uma característica de distinção, que o próprio Deus fez questão de colocar nos seres humanos que ele criou. O terceiro ponto que podemos notar, é que homem e mulher são o ápice da criação. Pois ao serem criados à imagem e semelhança de Deus, os seres humanos mostram-se distintos do restante da criação. Eles refletem a imagem de Deus, e são ordenados a governar todas as demais criaturas. A quarta verdade que devemos nos atentar então, é que antes de criar a mulher, Deus levou os animais até o homem, para que ele desse nome aos animais. E nesse momento, lemos o seguinte. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, não foi o homem que procurou uma auxiliadora dentre os animais. Não foi o homem que decidiu que a mulher deveria ser criada. Até porque ele nem conseguiria imaginá-la. Mas sim, foi o próprio Deus que decidiu criar a mulher para completar o homem. Em outras palavras, homem e mulher são complementares. O próximo versículo que vamos trabalhar é Gênesis 2, 18. E diz assim. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A autora vai dizer que muitas pessoas usam esse versículo de forma totalmente distorcida para afirmar que o homem teria maior valor pelo fato de ter sido criado primeiro. Eu já gravei resenha de um outro livro chamado O Privilégio de Ser Mulher, que eu falo um pouquinho sobre isso. Inclusive, comento que esse é um dos pensamentos da autora feminista francesa Simone de Beauvoir. Eu vou deixar o link aqui em cima. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vale a pena conferir. Mas vamos para essas questões sobre a ordem da criação. O quinto ponto que vamos considerar, podemos ver uma das possíveis razões para que Deus tenha criado o homem primeiro. Deus queria revelar a necessidade do homem e mostrar a sua bondade em suprir essa grande necessidade. A gente precisa lembrar que enquanto Deus criava, ele também julgava a criação. Podemos ver repetidas vezes. Deus, como onisciente que é, não foi surpreendido. Ele poderia ter resolvido esse problema criando homem e mulher no mesmo instante do pó da terra. Talvez porque a sua intenção fosse justamente que o homem sentisse solidão para que depois ele entregasse a solução perfeita. Aquela que é absolutamente compatível ao homem, que o completa, que é uma auxiliadora idônea. No sexto ponto, vamos analisar o significado da palavra auxiliadora, que é motivo para muita feminista torcer o nariz. Quando pensamos em alguém auxiliando o outro, por exemplo, pensamos em uma criança auxiliando a mãe nos serviços da casa. Parece que é um trabalho de segunda classe, sem muita importância, mas a autora dá um exemplo muito melhor. Ela disse que foi viajar para um outro país na qual ela não sabia a língua e ela ficou dependente dos intérpretes para se comunicar. Ou seja, os intérpretes a auxiliaram. Nessa perspectiva, aquele que é auxiliado depende muito do auxiliador, precisa do auxiliador. Parece que é nessa perspectiva que a Bíblia se refere à mulher como auxiliadora. Ou seja, quando Deus cria a mulher, é Deus transformando o não é bom em muito bom. Em sétimo lugar, veremos mais uma das possibilidades do porquê Deus criou primeiro o homem, depois a mulher. Deus quis estabelecer ordem na criação. Na sua soberania, nós vemos que Deus entregou responsabilidade e delegou domínio para a criação. Em Gênesis 1,16, por exemplo, vemos que Deus criou o sol e a lua. Um para governar o dia, outro para governar a noite. Cada um nas suas esferas. Deus tem intencionalidade na ordem de toda a criação. O homem, sendo o primeiro ser humano criado, foi o primeiro a receber a palavra de Deus. Foi para o homem que Deus disse que poderia comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sendo assim, Adão tinha a responsabilidade de guardar e transmitir a palavra de Deus. Ou seja, Adão tinha a responsabilidade de liderar Eva. E antes que os feministas infartem com isso, a autora explica que liderar nada mais é do que sair à frente para que outros possam seguir. E não poderia ser de outro modo, afinal, Eva não estava lá antes. Então, o que cabia a ela era ouvir e seguir as instruções de Adão, ao mesmo tempo que auxiliá-lo a guardar a palavra de Deus. Tanto é verdade que quando acontece a queda, apesar de Eva ter sido a primeira a comer do fruto proibido, Deus vem cobrar primeiro do líder, vem cobrar primeiro de Adão. E, finalmente, em oitavo e último lugar, vamos analisar o valor daquele que lidera. Na sociedade moderna, nós somos incentivados a acreditar que o líder tem mais valor do que aqueles que são liderados. Tanto que as feministas levantam muito a bandeira de que as mulheres devem ocupar papéis de liderança na política, no esporte, na igreja, enfim. Mas, se pensarmos com sinceridade, nós veremos que o papel que uma pessoa ocupa em nada altera o seu valor. O líder de uma multinacional não tem mais valor do que um homem desempregado? Uma estrela de cinema não tem mais valor do que uma senhora idosa? No fundo, sabemos que não são os papéis ou posições que ocupamos na sociedade que determinam o nosso valor. E aí, nós retornamos para o primeiro ponto desse vídeo. Homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. E isso, sim, determina o nosso valor como seres humanos. O vídeo de hoje foi esse, mas não encerra ainda que eu tenho quatro recadinhos para dar para você que ficou interessado nesse livro. O primeiro é que tudo que eu falei aqui é abordado até o segundo capítulo do livro. Então, isso serve para que vocês tenham noção do quanto esse livro é denso e rico de conteúdo. O segundo recado é que a autora acredita na opressão feminina. Ela diz várias vezes que as mulheres vivem em um mundo onde elas são prejudicadas pelo homem. Coisa que eu discordo bastante. Inclusive, eu achei bem curioso que ela cita vários relatos bíblicos de guerra e foca bastante no sofrimento das mulheres que foram capturadas depois que os seus maridos foram mortos no campo de batalha. É claro que essa situação deve ser terrível, mas, embora as mulheres tenham sido capturadas, elas estavam vivas e os seus maridos mortos. Então, eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade da autora com as mortes masculinas. A terceira observação que eu faço é que a autora não aborda o subtítulo do livro, que é Feminismo vs Feminilidade. A autora não fala nada sobre feminismo, mas, ainda assim, o livro é muito bom. Bom, se você já conhece a respeito de feminismo, esse livro vai te munir de argumentos, principalmente contra as ditas feministas cristãs. Se você não conhece nada sobre o feminismo, ainda assim serão argumentos bíblicos muito bons que, quando você se deparar com alguma feminista, você vai se lembrar lá da palavra de Deus que vai estar cravada no seu coração. Mas é importante ressaltar que, se você não conhece nada sobre feminismo, não será nesse livro que você vai aprender. Esse subtítulo deixou o livro um pouquinho confuso, a intenção do livro um pouquinho confusa. Então, que fique claro que você não vai aprender sobre feminismo neste livro. E, em quarto lugar, a última observação que eu faço é que, apesar do título, serve para homens e mulheres. É um livro muito rico para falar sobre os dois sexos. Então, eu indico, realmente, assim, é um livro muito bom para homens e mulheres, não somente para mulheres. Se você gostou do livro e ficou interessado em adquirir, como sempre, eu estou deixando o link aqui no primeiro comentário e também na descrição. Comprando através do link, você não paga nada mais por isso, mas contribui com o canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar com mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.